Gente, sério, peraí. O cheiro de queimado é esse? Pelo amor de Deus, chama o bombeiro. Chama que eu coloco a minha camisola e fico esperando uma respiração boa, acabou. Vai fazer sucesso, tá linda? Obrigada, show. Para de drama, Ferdinando. Meu cu que queimou. Pior, né? Ela queimou a minha canela. Olha, vocês fizeram graça com a canela. Vocês não têm negócio pra fazer simpatia. Eu quero ver. Vai dar azar? Não, não, não fala isso. Pelo amor de Deus, bate na boca, criatura. Vem cá, Tietê, como é que a gente vai resolver isso? Como é que vamos fazer simpatia? Nossa, vocês estão com ideia fixa, né? Que simpatia é essa? Respeita a minha simpatia que eu faço a perder de vista. Consiste em pôr um bocado de canela na mão, assopro e digo, aonde esta canela eu assoprar, a abundância vai morar. Nossa, mas já mora, né, dona Jo? Mora? Abundância de contas, abundância de gente aqui sem noção, né? Isso aí não existe. Para, dona Jo. Por favor, isso aí é ranço lá dos ancestrais do Meyer. É, eu acho que, inclusive, essa é a culpa da gente estar ferrado já, ó, há oito temporadas. Por isso que ninguém daqui vai pra frente. Então você me retira dessa, porque eu vou pra frente sim. Eu sou próspera, eu tenho dinheiro. Eu só não tenho mais sabe por causa de quê? Porque eu tenho que sustentar vocês. É isso aí? Claro, meu amor, se a canela não trouxe abundância, você tinha que trazer, alguém tinha que trazer, né? Olha aqui, vocês dois aí vão ficar fazendo pouco caso da simpatia, é? Jéssica, você se manca. Você tá brincando com a simpatia da canela, vocês vão ver o que que vai acontecer. Ah, não, você também nessa vibe, Tereza. Isso não existe, meu amor. Isso aí é superstição, crendice, para. Kills. Ai, gente, socorra. Me borrei toda aqui. Tá vendo aí? E dessa vez, isso não é tizinho, não. Isso daí é que vocês estão brincando com a simpatia. Vocês prestem atenção. Nós fizemos a simpatia. Nós fomos morar na Praia Grande. Nós fomos morar em Miami. Viajamos de avião, entendeu? Com uma peça na fórtica. Não é? Levamos dólar. Tem estudo. Nós melhoramos de vida. E agora tá onde? Agora tá onde? Agora a gente tá no Lebral. É. Lebral. É, Ferdinando? Ferdinando era porteiro. Concierge. Porteiro. Porque essa palavra é inglesa. Ele era porteiro sim. Agora ele tá com a marca dele, que a bicha comeu. A bicha tá próspera. Tá vendo? Com certeza isso tudo foi a simpatia. Eu boto as minhas mãos no fogo que é. A gente só não ganhou dinheiro, né, nesse tempo todo. Eu falei que é simpatia. Eu não disse que era milagre. Quer saber? Vocês me dão licença que eu vou tirar minhas calcinhas dos anal. Porque se não minhas calcinhas, minhas tanguinhas vão tudo sair voando. Deus me livre essas cenas, a delta dos infernos. Ah, mas amiga, tem como você me emprestar 20 reais e eu te pago terça-feira? Te empresto, velho. Te empresto. Mas você vai ter o quê? Que me depilar. Ai, gente, esse vento não tá normal não, hein? Ah, agora que a TT botou medo em vocês, vocês estão o quê? Não levam fé na simpatia mesmo, né? É. Não, é o texto, Cata. Ah, tá. Ai, gente, esse vento aqui não é normal. Tão real que a Catarina até achou que... Ai, gente, esse vento é normal. Vocês não acreditam em simpatia, né? Não, eu não acredito. Isso é coisa pra gente influenciável. Eu sou influenciadora, tá bom? E outra coisa, mãe, eu assim que lembrar o texto, eu vou falar. Que é... Quando... Ah, lembra. Quando... Não, vai, volta, volta. Você vai ver, quando eu bater 100 mil seguidores no Insta, aí você vai me falar se fez falta ou não a simpatia. Tá, então você vai lá comprar a minha canela, você não disse que ia comprar? Eu ia comprar, mãe, antes de saber que você ia assoprar e jogar fora. Entendeu? Bom, agora eu vou lá fazer meu post das três da tarde no meu Insta. Dá licença. Quer o meu cookie? E aí, Jo? O que você tem pra falar? Olha... O que você tem pra me dizer? Também não acredita, não, em simpatia? Acredito. Acredito até em saci pererrido, né, Jo? Ai, para com isso, Jo. Para, não existem essas coisas. Desapega. Ninguém me leva a sério nessa casa, viu? Olha o drama. Já te falei pra você parar com isso, hein? Isso acaba afastando os boys. Mas deixa eu te falar. Quando o Alejandro chegar, avisa pra ele que eu tô lá no quarto, tá? Que eu vou me preparar pra entrevista. Entrevista, é? É, eu vou participar da live do Drag News. Drag News? É o quê? É o site? Como assim você não conhece o Drag News, Dona Jo? Quem me convidou foi a própria Glória do Viviane. A pessoa mais influente do mundo gay. Ela é como se fosse, assim, a pedra biala dos gays. Caraca, então a sua grife vai bombar muito. Dona Jo, quem tem talento não precisa de canela. Tô brincando. Tchau, tchau. Tchau, tchau.